Oi escorpianos, vamos lá pra leitura de vocês, é pra quem tem solo e ascendente, Vênus e Júpiter no signo de escorpião Meu nome é Rafaela, pra quem é novo aqui no canal, tá? Eu vou começar, gente, essa semana com o Sign of the Times, um oráculo novo que eu comprei Eu não vou usar as pedras animais, nada disso, tá? Cinco de pau virado aqui Depois eu vou aprofundar com o taru, é um oráculo novo, tá? Tudo que eu uso aqui eu deixo na descrição do vídeo, tá, gente? Esse oráculozinho aqui, eu gostei muito dele Nem sempre a tiragem é pra você, escorpião, é impossível ressoar pra você toda semana Isso não acontece com ninguém, nenhum canal, tá? Tem semana que a mensagem não é pra você, é impossível Sempre veja as outras tiragens dos outros signos de seu mapa Nas casas de ascendente, Lua, Vênus e Júpiter Principalmente, Lua e Ascendente, independente do que você é aqui, ressoando ou não, tá? E a tiragem, gente, pode vir espelhada Quando a situação de uma pessoa conectada a você sai na tua tiragem É muito comum isso acontecer E não é só romance, não Pode ser qualquer pessoa conectada a você, tá? Chave, oportunidade Flor de Lótus Flor de Lótus Alinhamento Alinhamento, mais um Ai, esqueci que eu ia dizer essa palavra aqui Tem um trovão, essa carta pra mim dá muita energia de carta de torre Deixa eu ver o que ia dizer essa palavra aqui, que eu esqueci o que que é A gente pode deixar entrar na vida da... Ih, tava vendo bem aquela moça... Se é o dia do vídeo da... Tava vendo o vídeo da... Doutora Ana Beatriz, a psicóloga, adoro ela Deixa eu só traduzir aqui, gente Rapidinho, que eu se quiser... Quer dizer essa palavra aqui, que eu não sei É... Dis... Ups... Ai, peguei errado aqui Eu tô usando esse oráculo aqui Rupi-chan Perturbação Vou tirar mais uma também Vamos ver se eu tiro quatro em fundo do baralho, tá? Reciclar... Recuperar Recuperar É... É um rosto feliz, né? Alegria Deixa eu ver o que eles estão querendo dizer aqui Nossa, a carta borboleta tá aparecendo pra todo mundo Vamos ver aqui, ó, escorpião Oportunidade, alinhamento Perturbação Engraçado que tudo que tem Qualquer elemento Que é foto Qualquer cartão Que tem um raio Sempre dá uma energia de torre pra mim Do tarô Tá? E ela tá exatamente no meio Escorpião Vai acontecer algum evento na tua vida aqui Que vai ser muito bom Então, com a de torre aqui Vai ser muito repentino Que vai ser muito legal Você vai ficar muito feliz Tá? Eu tô sentindo com essa carta de recuperação Uma coisa voltando pra sua vida Você pensou que tinha uma coisa que tava perdida na tua vida Mas que, na verdade, não tava perdida Ela vai voltar pra tua vida E vai ter algum evento que vai deixar isso muito claro Tá? E vai te trazer de volta alegria na tua vida Essa carta da chave aqui, ó Engraçado que tá aqui, ó Chaves abrem portas Dá muita energia pra mim Da chave Carta da chave do Lenormand Que fala de alguma coisa Alguma chave pra alguma coisa Algum evento que vai te trazer muita alegria Muita alegria Vai ser do nada Porque a torre é um evento do nada Uma intervenção divina Mas é sempre assim do nada Vai te trazer muita alegria O escorpião Vai ficar muito alegre Obviamente Tem coisa da espiritualidade aqui Porque a torre é uma intervenção divina Essa carta do alinhamento Tá me simbolizando Até que uma coisa que vai Te trazer até paz Paz de espírito Paz Uma calmaria Um alívio Uma coisa que vai voltar pra você Que vai te trazer Vai te dar aquele alívio Sabe? Ai, também que isso voltou pra mim Graças a Deus Então vamos ver o que é com o Arcanjo de Miguel O que pode ser Aí pode ser qualquer coisa, né? De romance Trabalho Uma amizade Entendeu? Voltando pra tua vida Eu não sei Uma coisa de voltar pra tua vida Tá vendo aqui? Uma coisa retornando Amor eterno No fundo do baralho Arcanjo de Miguel Ai, muito de vocês É coisa de romance A pessoa voltando pra tua vida Aqui é uma coisa de romance E nesse baralho aqui Da Arcanjo de Miguel Só tem duas cartas de romance, tá? É um amor eterno Aqui é amor eterno Aí pode ser uma coisa de filho Um filho Um amor eterno Um filho voltando Toda tua vida Às vezes tem pais que brigam com os filhos Entendeu? Mas eu vou focar em romance, tá, gente? Porque a maioria é romance É um oráculo de Arcanjo de Miguel Aí a gente vai pro tarô Autorrespeito Muito bom Amor eterno de novo Eita! O que mais? É tempo para você deixar Uma situação que não tem cura Deixa eu botar assim Situação que não tem cura Deus no comando O que que eu falei pra vocês, gente? Que isso aqui tem uma intervenção divina É como se tem uma coisa Que vai voltar pra tua vida Por... É porque é seu por direito É um merecimento teu Voltar pra tua vida Alguma pessoa tentou arrancar Alguma coisa de você É isso que eu tô sentindo aqui É uma coisa de justiça divina Sendo feita aqui Uma coisa que você gostava muito Uma pessoa Vamos considerar que é romance, tá? Uma pessoa que você amava muito Que você tinha perdido essa pessoa Não, essa pessoa vai voltar pra tua vida Tinha alguma coisa atrapalhando a conexão de vocês aí Deus no comando é uma proteção divina Dessa conexão aí É Cães Miguel, né, gente? O julgamento é a hora da verdade É a torre É você descobrindo a verdade Que aquela situação é pra você mesmo Esse amor, essa pessoa, esse amor E o julgamento é uma carta Que fala também de pessoas do passado Que retornam Caiu sozinha a justiça Uma justiça divina Eu não falei pra vocês Que é sozinho Justiça divina Vou até pegar já Justiça divina aqui O que é seu? O que é seu? Ninguém tira não O que é seu? O que é seu? Ninguém tira não Ih, não Tem que separar Essa aqui caiu sozinha De um jeito que eu considerei Ah! Embaixo da torre O que é que eu falei pra vocês? Duas cartas com um raio aqui, ó Torre Sabia que isso aqui tinha energia de torre, gente Tá vendo? Tá embaixo dela Quer ser ou sempre volta Quer ser ou ninguém tira Ninguém tira É destino Aqui é com a coisa destinada Mas é um destino Que eu sempre falo pra vocês Vamos focar em romance Se é um romance Uma conexão destinada É porque você mereceu Você não nasceu amarrada nessa pessoa, não Você não nasceu com essa pessoa destinada pra você, não Nasceu com essa pessoa programada E você aprendeu tudo Que deveria aprender Pra essa pessoa vir pra você Mas também é uma carta que fala É uma justiça divina Pra vocês ficarem juntos Também por merecimento de vocês Foram pessoas legais Pessoas bondosas Entendeu? Aí ninguém tira mais essa conexão de você, não O sol Vem em barra A carta da alegria É uma alegria aqui Essa situação Nove de ouro A carta da independência Tem um diabo Com cinco de espadas aqui Ó, cinco de espadas É carta do egoísta Do ego Com a carta de um diabo Então aqui É uma Tinha alguma energia Que tava atrapalhando A sua conexão aí Que é uma energia bem pesada Bem pesada A justiça Gente, cinco de espada Querendo cair Você tomando o poder Da tua vida Nas suas mãos Justiça Três de pausa É hora de agir Temperança O sol querendo pular Estrela querendo pular Só a carta bonita Dois de paus Planejamento Já planejando Já Essa situação O mundo O mundo O mundo fala de finalização De ciclos importantíssimos Também fala de viagem Pode ser uma cor de viagem Envolvida aqui Deixa eu ver se foca Uma cor de viagem Envolvida aqui Não sei se vai viajar Até alguém Ou descobrir alguma coisa Numa viagem Ai Ai câmera Gente chata Deu pra entender Né? O mundo aqui Nove de ouro a cada Independente dos amantes Aqui Gente Amante pode falar De romance também Encontro de almas Força fala De autocontrole Mas eu tô sentindo Aqui uma alegria Na tua parte Eu descobri Vou dar um exemplo Tá gente Bota tudo Na sua situação Ai Por exemplo De repente Eu tinha uma Uma vaga de emprego Que eu queria muito E eu Mandei currículo E soube que tinham Cancelado a vaga Tá Fiquei muito triste E você descobre Com essa torre Que na verdade A vaga voltou E você ganhou a vaga Sabe? Era até por direito Que eu tô falando Aqui Eles tão falando Entendeu? Tô dando um exemplo Então aqui não tá Só romance por enquanto Não Nem caiu muita Carta de romance Aqui não Tá Tinha uma viagem Pra fazer Que eu achei que Tava perdido Acabou Aconteceu alguma coisa Que essa viagem Foi cancelada O universo falando Não Você vai conseguir Com outra oportunidade Fazer essa viagem Essa carta faz viagem Até pra outro país Tá Você vai conseguir De repente A carta da justiça Pode simbolizar Que até uma coisa Judicial também Justiça Justiça mesmo Dos homens Tem alguma coisa Que você pensou Que ia perder Na justiça Você vai ganhar Vai voltar pra você E a força Tá me dando Uma alegria De você se segurando De tanta felicidade Essa carta faz De autocontrole Eu tô muito feliz Eu ainda tenho que me controlar Com tanta felicidade Que saber que essa situação Vai voltar pra mim Ah Tô falando Dez de copas Completude emocional Muito Muito amor Aqui Muita felicidade O que que essa força Tá aqui É seu por direito Você mereceu Você mereceu Ó o julgamento Você só invierte Ah não Não quero uma carta só A força Rainha de ouro Pode ter alguma coisa Aqui De dinheiro Envolvido Aqui O negócio de amor Eterno Pode ser uma cor de filho Tá Que não tá focando No romance não Gente Por enquanto não tá Não Por mais que tá parecido Amor eterno Algum de vocês já tava Um negócio de guarda de filho Na justiça Achando que o chefe perdido Não Vai voltar pra você Essa carta tem energia De mãe De família Mas pode ser um homem Tentaram arrancar De repente Vou falar que é ex-marido Mas pode ser esposa Tá Um ex-marido teu Tentou arrancar Teu dinheiro Na justiça E você vai ganhar Causa Uma viagem De repente Ah eu contratei Uma empresa de viagem Que era mó Que era Passou a perna em mim Ah a gente pode mostrar Passou a perna em mim Aí você vai entrar na justiça Vai ganhar Vai ganhar Só que era uma coisa Que você achava Que não ia ganhar mais Estava perdido Tá Os enamorados Algum de vocês é romance Tinha uma conexão Que você tava pensando Que era Que não tinha mais volta E sim A pessoa te ama A pessoa ama você Tem amor Que ela tinha Trouxe muita tristeza Pra você A torre Os seis de pau Ficando pulasse Pra cada vitória Os amantes Gente Acabou caindo Embalha a torre Se for uma questão De romance Eu tô sentindo Que você 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 descobriu Que a pessoa Que você ama Ama você também Você achava Que eu não amava mais Mas ama Por isso que tá Trazendo toda Essa alegria Pra você E tem uma conexão De almas Muito forte Aqui obviamente Né gente Três de espada Tristeza Essa aqui É o antes Você tava assim Arrasado O julgamento É a hora Da verdade O julgamento É a hora Da verdade A verdade Aparecendo O julgamento Também como eu falei Pra você Pessoas do passado Que retornam também Pessoas legais Aqui é uma pessoa Que é legal Tá Desculpa Deixa eu te postar Assim foca A pessoa que é legal Tá É o arcano maior Três arcano maiores Aqui Cinco de pau Já caça Da competição Da concorrência Da briga Tinha gente Atrapalhando Isso que você queria Que a pessoa Se projeta Essa viagem Esse negócio Pode ser mais de uma Tá Ai de copas Com dez de pau Gente teve muito choro Aqui Quando você sentiu Que essa situação Tava perdida Eu acho que Te criou até Um trauma em você A carta do ar de copas Tem muita água Derramando Uma cor de choro Idéia de pau Essa pessoa Tô de saco cheio Eu não aguento Mais carregar esse peso E essa coisa Não ser pra mim Eu não aguento Quero isso pra mim Teve muito choro Aqui Acho que você ficou Até meio traumatizado Sabia Ainda mais se for romance Achando de repente Que a pessoa Não gostava de você Aqui se saiu Carta cinco de paus Pode ter tido Uma interferência De alguém Entendeu Ih gente Acho que Espera É rapidinho Tive que parar O vídeo Que tinha um pombo Entrando bem na minha sala Tá Nem vi o fundo baralho ainda Noito de espada Com nove de espada A lua Um desespero Aqui Gente É esse negócio Que era teu Que você perdeu E tá voltando pra você Quando você perder Você ficou traumatizado Aqui tem muita sofrência Muita sofrência Por isso que você vai ter Essa explosão De alegria Explosão De alegria Ainda mais se for uma pessoa Voltando pra tua vida Fala mais aqui Caraca Saiu sozinho Tá estrela no fundo Baralha Quatro de ouro Invertido Você soltando Alguma situação Aqui A torre Quatro de ouro Saiu invertido Rei de espada Eu tô sentindo Alguma pessoa Se abrindo Que o rei de espada É o rei da comunicação Tem uma pessoa Se abriu Falou uma verdade Eu não sei Deixa eu ajeitar Minha roupa aqui Rapazinho Engraçado Quatro de cor Não, eu tô aqui Quatro de cor Fato de apatia Por que essa rei de espada Tá com o quarto de ouro Invertido Pode ser uma mulher A morte Finalizações A justiça No fundo do bar A justiça divina Sendo feita Aqui mesmo Eu não sei Quem é esse rei de espada Que é o outro? Pode ser uma interferência externa Seis de ouro Fala de De equilíbrio financeiro Ajuda no geral Imagina com a pessoa Que tava atrapalhando Aqui É uma pessoa legal Ou uma pessoa ruim Se a gente paga Ah, quatro de ouro Invertido É uma carta Que faz uma pessoa Sendo a zona de conforto Eu acho que Eu acho que É uma pessoa da tiragem Cavaleiro de paz É o cavaleiro que se joga Então tinha alguma situação Aqui que você sentiu Que quando saiu da tua vida Você viu a importância Daquilo que aquilo faz Na sua vida Porque antes Você tava Sempre tava Numa energia De muito Tô com medo De sair da zona de conforto Vou dar um exemplo Você gostava dessa pessoa Tem uma pessoa que você amava Só que você Pra ficar com ela Te teria que abrir mão De alguma coisa Então você Ah, vou deixar pra lá Essa pessoa Eu amo ela Mas eu vou viver aqui Ah, porque Pra eu poder ficar com essa pessoa Eu tenho que abrir mão De muita coisa Então eu não vou fazer nada Ficar na minha Eu aturo esse sentimento Aí você descobre Que a pessoa Falam pra você Você descobre Que a pessoa tá namorando Com outra pessoa A pessoa desistiu de você também Você não queria ficar com ela Não queria sumir Você entrou em desespero Então esse negócio De você ver essa pessoa Com outra Ou com outro Você percebeu Quanto eu amo essa pessoa Que você não vai suportar Quando isso acontecer de verdade Porque pode ser que Alguém tenha até mentindo Pra vocês Que eu já fiz tirar Assim pra escorpião Mentiram pra você Que tua conexão tava Com outra pessoa Eu nem tava Porque eu sigo Tipo a falta de concorrência Competição Então aquela coisa ali Eu senti Quando eu perdi Quando eu senti Que perdi de verdade Que me deu um pânico Agora por isso Que eu tô em quatro de ano Eu não vou aguentar Perder de novo Então eu vou ter que Ser da zona de conforto Eu vou ter que Ser da zona de conforto E finalizar alguma Que questão da minha vida aí Então é um cenário também Sabe aquele negócio assim Você tá ficando com uma pessoa A pessoa ama você Você é uma pessoa Mas a pessoa não quer te sumir Porque quer curtir a vida E você que é uma pessoa Que se dá valor Você não vai ficar aceitando Isso também não Vê minha vida Tchau Vê minha vida E você de repente Começou a namorar outra pessoa Porque você não vai ficar Esperando esse serzinho de luz É que decidir a vida Pra ficar com você não Não vou parar minha vida E tá certíssima E essa pessoa vendo você Com outra pessoa Entrou em pânico Não sabia Tipo assim Aí ficou apavorada Aí você terminou com a pessoa Com esse namorado Que você tá Tava namorando aí Aí essa pessoa voltou Pra tua vida Ah eu amo você Você pode até me amar Mas eu só vou ficar com você Se você realmente Querer ficar comigo mesmo Ficar me enrolando Não aceito não Vou começar a namorar outra pessoa Então nem aí Então essa pessoa vai ser obrigada Você tá só na zona de conforto Pra ficar com você E vai gente Porque essa pessoa Ficou assim arrasada Sabendo Você tava ficando com outra Mesmo que fosse uma fake news Aí porque eu já fiz tiragem de mim Gente que intervir na conexão De vocês mentindo Vou ter que finalizar Uma questão mesmo Na minha vida Não vai ter jeito Uma pessoa traumatizada Temperança com a torre Ah Acabei de falar Nove de espada Com a torre A torre é uma carta Fala também de acordar Pra vida É um choque de realidade Eu nunca imaginei Que eu ia ficar tão mal Assim E saber que aquela coisa Não vai mais voltar pra mim Então aqui tinha uma segurança É É isso aí A pessoa que se dá valor Não vai ficar esperando Um bonito Aí decidir a vida Não gente É um nove de espada Um desespero O sol Nove de espada Eu desespero A percepção Que essa coisa Eu não posso perder de novo Eu não vou aguentar Eu não vou aguentar Essa pessoa Se for questão de romance Vamos dizer que essa pessoa Dá tiragem É a tua conexão Essa pessoa Se vê que você tá namorando Outra pessoa Não vai aguentar Só de imaginar Ela entra em pânico Carro Tem que progredir a situação Isso aí Tem que fazer alguma coisa Gente Essa pessoa Ficou traumatizada Se a pessoa Dá a tiragem A sua conexão Dez de ouro É uma carta Que fala Até de casamento De prosperidade financeira De casamento De família De x É uma justiça divina Vocês ficarem juntos Isso aqui é o antes de Essa situação Voltar pra você Ai de paus Com a eremita Aqui Quando essa situação Foi embora da tua vida Escorpião Você ficou um bom tempo Recluso Um bom tempo sozinho E você pensou muito O eremita Gente É uma carta Que fala De uma reclusão Onde você avalia Os seus próprios sentimentos Você avalia O que realmente Você quer pra tua vida De uma forma Muito sábia Eu quero essa pessoa Essa situação Pra minha vida De volta Eu quero Então esse momento Aí de Afastamento Foi Crucial Pra A percepção Do quanto Essa situação É importante Na tua vida É isso que eu tô sentindo Aqui Corrida de copa Uma pessoa Indo embora O que mais O louco É uma nova Agora Eu vou me jogar Sim Essa oportunidade Voltando pra minha vida Eu nunca mais Vou deixar escapar Nunca mais Na minha vida Vou mudar tudo Pra poder ficar Com essa situação Então algum De vocês Por exemplo Pode ser um emprego Um emprego Uma carreira Um emprego Que você queria muito Você teria que mudar Muito a tua vida Aí você Ah, eu ia mandar Eu ia mandar Currículo Pra aquela vaga Não vou mandar não Deixa pra lá Aí cancelaram a vaga Deu aquele arrependimento Caramba Nunca mais vou conseguir Aí depois você descobre Que reabriram a vaga Aí você manda Não, vou me jogar Não, não posso perder não Me arrependi muito Quando eu perdi essa situação Me arrependi muito Arrependimento É uma energia de arrependimento Aqui Nove de ouro Independência Não tá só romance São várias situações aqui Cavaleiro de espada É um corte rápido Tudo que tá atrapalhando O meu caminho Pra poder chegar Nessa situação Que eu quero de volta Pra minha vida Que tá voltando Eu vou cortar na hora Não quero saber O diabo É um pavor É um pavor De perder de novo Pra finalizar o tarot Deixa eu dar mais uma Ah O imperador Com hierofante O imperador É uma pessoa Que sabe muito bem O que quer Não volta atrás não Tem as régenas Da minha própria vida E hierofante Fala também De uma proteção espiritual Se for uma questão De romance Por exemplo Ou uma pessoa Que você ama muito Voltando pra tua vida Ou também Essa cara fala De comprometimento Agora Se for romance Agora eu vou me comprometer Com essa pessoa Rei de pau Rei de espada Rei de espada Fala até de mudança De casa Foi importante Foi importante Essa situação Você perceber Que essa situação Poderia ir embora De vez Foi muito importante Eu tô sentindo Com o arrependimento Agora você percebe O valor Dessa situação Na tua vida Eu vou tirar O Crystal Intentions Tem essa pedra Que a gente indica Uma pedra Você pega Se você quiser Tá Eu medito Regularmente Eu sou uma pessoa Que tem insight Minha conexão Com a sabedoria A minha intuição Minha conexão Com a sabedoria Universal Me guia diariamente Acesse todas as informações De conhecimento Ai meu Deus Disponíveis Lembre de vidas De vidas passadas Como necessidade Melhore a claridade Durante as experiências Espirituais Experiências de meditação Mantenha-se centrado Mantenha-se A mente Aquietada Acesse toda a informação De conhecimento Disponível Lembre Da necessidade De vidas passadas Melhore A claridade Durante as experiências De meditação Mantenha-se centrado Mantenha-se A mente quieta Isso quer dizer o que? Tome uma decisão Com racionalidade Com equilíbrio Tome uma decisão Que você também Tem que avaliar As consequências Dessa decisão Em todos os sentidos Aqui é uma pessoa Essa pessoa Da atiragem Pensou Que essa situação Ia sair da vida E não ia sentir nada E sentiu muito Você tem que avaliar Todas as As situações Com uma perspectiva Mais alta Entendeu? É só isso Gente Se aconteceu com vocês Deixa nos comentários Aqui de novo Não é só romance Tá? Aqui pode ser trabalho Carreira Uma amizade De repente uma amizade Que você não deu muito valor Se foi embora Agora você Percebe o valor E aqui é uma oportunidade De recomeçar de novo mesmo Recomeçar de novo Aqui tem uma oportunidade De começar de novo Gente que barulho é esse? É só um pássaro Tá bom? Tenho a oportunidade De começar de novo Tá? Deixa nos comentários A situação de vocês Semana que vem Volto com mais tiragem Para escorpião Um beijo